Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de frango com mostarda em mel. Muito fácil de fazer. Este prato é perfeito para impressionar seus convidados ou simplesmente para uma refeição em família. Agora vamos começar. Em uma tigela eu coloquei uma colher de sopa de mel. Acrescentei uma colher de sopa de mostarda de joão. Pode ser substituída pela mostarda comum. Coloquei sumo de meio limão. Na sequência, acrescentei duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Coloquei um dente de alho amassado. Agora é mexer bem para que fique tudo bem misturado. Coloquei um dente de alho amassado. Coloquei um pouquinho de limão nos filés de frango. Mas é opcional. Temperei os filés de frango com sal. O sal é a gosto. Não exagere no sal. O sal é o sal é o sal é o sal. Antes de levar os filés de frango ao forno, eu untei a forma com um pouco de azeite. Coloquei os filés de frango na forma e coloquei o molho em todos os filés de frango, na parte de cima e na parte de baixo. Já vai pré-aquecendo o forno a 200 graus. Música 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 Levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. Música E aí está pessoal, nosso filé de frango assado com molho de mostarda e mel. Está pronto para ser servido. A combinação de sabores é simplesmente divina e temos certeza de que todos vão adorar. Esperamos que vocês experimentem essa receita em casa e compartilhem conosco suas experiências. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se inscrever no canal para mais receitas deliciosas e compartilhe com seus amigos. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima! Música 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 Música